Bom dia! Mais um vídeo de sachê e hoje nós vamos falar deste sachê aqui, Proplan. O que eu comprei é para gatos adultos, frango ao molho. Aqui na frente ele diz ser super prêmio, 100% completo e balanceado. Aí aqui embaixo está escrito digestão saudável com prebiótico, trato urinário saudável. Então vamos começar com os níveis de garantia. Ele diz que tem 79% de umidade, quantidade de proteína 11,5%, gordura 3%, quantidade de fibras 0,30% e matéria mineral 1,9%. No tipo de proteína ele diz, carne mecanicamente separada de frango, carcaça de frango, fígado de frango e fígado suíno. Como eventuais substitutivos tem carne de peru e miúdos suínos. O sódio dele é mil miligramas por quilo. Geralmente é por quilo, né? Tem um vídeo daqueles primeiros sachês que eu comprei que eu mostrei só o preço e o sódio de cada um deles. Eu vou deixar aqui no box de informações para quem quiser ver. Em relação a corantes, conservantes e aromatizantes, aqui nessa parte, porque ele tem em português e em espanhol, né? Nessa primeira parte em português eu simplesmente não achei. Mas na parte em espanhol ele fala que tem saborizante de carne artificial e natural. Não sei por que na parte de português não fala, mas enfim, é a descrição deste produto, né? Então, num fala e no outro não fala. Ali em relação às proteínas de origem animal ele não diz quanto porcento é. Que nem o primeiro, né? Que é a carne mecanicamente separada de frango, depois vem carcaça de frango. Ele não diz quanto porcento desse total de proteína é a carne de frango e quanto é o restante. A carne está escrita em primeiro lugar, então teoricamente tem mais quantidade do que a carcaça de frango, fígado de frango e fígado suíno. Mas não está especificado. Mas 11,5% de proteína está legal, né? É um número bom. Em relação ao caldinho, ele tem, tem um caldinho legal. A umidade total é 79%. Alguns sachês que nós já vimos tem mais, tem 82%. Acho que até 84% já teve. Então esse aqui tem 79%. Mas ele tem mais caldinho, assim, visível. Não só a umidade dentro dos grãozinhos. Porque o que importa é essa quantidade de umidade que tem, né? Que mesmo que não tenha esse caldinho visível, se diz que tem 79%. Então 79% de todo esse saquinho é umidade. Mas esse tem um caldinho bom, não é assim super líquido, mas ele também não é seco, não. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima.